Música A seccional Capixaba da Ordem dos Advogados do Brasil realiza nesta quinta e sexta-feira seminário de Direito Eleitoral e Reforma Política. O evento que tem como público-alvo a sociedade civil, conta com apoio institucional da Assembleia Legislativa. Nos dois dias de evento que acontece no auditório do Tribunal de Contas do Estado, serão debatidos temas em destaque nos noticiários e que tem reflexos no dia a dia dos cidadãos. Nesse evento nós procuramos fazer seis painéis com os principais temas que são objeto da discussão da reforma política. Dentre eles incluindo o financiamento das campanhas eleitorais, os sistemas eleitorais, a fidelidade partidária, a fixação de clausas de barreira, o abuso de poder e a sua relação com a normalidade e legitimidade do pleito. E por fim, pegando carona no advento do novo Código de Processo Civil, nós resolvemos incluir um tema de discussão relacionado às referências processuais eleitorais e o paradigma do novo Código de Processo Civil. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto